BT.casal hoje com o craque e fera, Ricardo! Renda! Quanto tempo você joga beat de tênis no cartão? Um ano, um ano, um ano. Quem te influenciou? Por que você começou? Eu sempre quis jogar, jogava tênis, e aí começou a onda do beat de tênis, e fiquei com vontade e comecei. Comecei lá na Play Tênis, do Santana, com o professor Ernestinho, gente boa, e aí não parei mais. Hoje em dia você joga quantas vezes por semana? Jogo duas vezes. Aonde você treina? Agora estou treinando na Gold com o Fésar. Está indo bem lá? Estou bem, estou bem. Você costuma jogar vários torneios, mas você fica nervoso em torneio? Não, não porque a gente... Eu jogava muito torneio de tênis, então acaba... Óbvio que 40 iguais, a pressão, sacar, mas assim, nervoso, nervoso não. Quando você tira para o infância, você escolhe sacar ou receber? Eu escolho receber, mas o meu parceiro vai sacar, não eu. Se for passar, ele que começa a sacar? Ele que começa, ele começa. Craque Lourenço Italiano, uma das melhores mãos do circuito. É, isso aí, o Calbuti da Barra Funda. Você prefere uma bolinha de smash ou de gancho? Prefiro smash. Lobby ou curtinha? Lobby, rei do lobby. Tchau, rei do lobby? Rei do lobby. Grátis, Ricardo! Você briga com o Lourenço de vez em quando? Ele briga comigo. Mas ele merece. Valeu, meu velho. Um abraço, BT, casal. Um abraço. Siga a gente, hein?